Agora que você já tem um cadastro, para fazer uma consulta, você deve clicar em Assunto, depois Procon, Consulta e Preencher os dados. Depois, deve escolher entre duas opções, Informações sobre o Direito do Consumidor ou Informações sobre o Atendimento do Procon e seguir os próximos passos. Já para Reclamações, escolha Assunto, Procon, depois em Reclamações, Cadastre os dados solicitados e Protocole os documentos. Agora, se quiser fazer uma denúncia, o caminho é Assunto, Procon, Denúncias. Depois, você deve cadastrar os dados e documentos e clicar em Protocolar para gerar o número de protocolo referente à reclamação. Procon, sempre ao lado do consumidor. Prefeitura de Mogi das Cruzes.